Olá, a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao Panamá, onde participa nesta sexta-feira e no sábado das atividades da sétima Cúpula das Américas. O primeiro compromisso será o encerramento do Foro Empresarial das Américas, onde a presidenta irá discursar. Depois, no Centro de Convenções atrapa, a presidenta participa da cerimônia inaugural da Cúpula e no sábado discursa no evento. Também está confirmada uma reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Outras reuniões bilaterais previstas na agenda da presidenta Dilma Rousseff são com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, com os presidentes do Panamá, do México, da Colômbia e da Argentina. E a NBR vai transmitir ao vivo do Panamá o discurso da presidenta Dilma Rousseff no Foro Empresarial das Américas. O encontro deve reunir cerca de 700 empresários dos 35 países da América e Caribe. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.